Olá, boa tarde, que prazer estar aqui nesta quarta-feira, 7 de outubro. Eu convido você, aí de casa ou do trabalho, para compartilhar informação comigo a partir de agora. Vamos aos destaques de hoje. Revoltado por ter negado uma perícia, homem ataca o prédio da Justiça Federal em Sorocaba. E veja também. Polícia de Sorocaba apreende 1.500 porções de entorpecentes. Três homens foram presos. Com a alta dos preços da carne vermelha, na hora do consumo, muita gente tem escolhido carnes mais em conta, como os frangos e os peixes. Na série de reportagens Tempo de Infância, as amizades que começam desde cedo e duram a vida toda. Vamos contar histórias de um grupo de amigos que está junto há muito tempo. Três homens foram presos na madrugada desta quarta-feira em Sorocaba, durante uma operação da DISE, a Delegacia de Investigações, sobre entorpecentes. Eles, segundo a polícia, gastavam o dinheiro do crime em festas e casas noturnas da cidade. É notícia, manda pro ar. A operação, que contou com o apoio da GCM, cumpriu 11 mandados de busca em residências da região norte de Sorocaba. Na ação, além de comprimidos de êxtase, 1.500 porções de cocaína, um tijolo e a droga em forma de pedra foram apreendidos. Os entorpecentes pertenciam a três suspeitos que seriam responsáveis pelo tráfico de drogas em vários bairros da cidade. Todos foram identificados, são pessoas que participavam da mesma ramificação da quadrilha, ou seja, compravam da mesma pessoa e revendiam posteriormente para pessoas diversas. Nós conseguimos hoje, com uma pessoa, pegar uma quantidade e com outra pessoa determinada quantidade também. Entre eles, Renato Fernandes Elias Carneiro, Jackson David Oliveira e Luiz Gustavo Pereira da Silva, conhecido como Gutela, apontado pela polícia como líder do bando. Com o último, foram encontrados mais de 14 mil reais em dinheiro. Nas redes sociais, Gutela aparece em foto ostentando festas e viagens. O dinheiro do tráfico, o dinheiro da venda e comercialização de drogas, utilizado para a recriação, para a ostentação e colocado também em rede social. Os suspeitos foram indiciados por tráfico de drogas e serão encaminhados à cadeia da cidade. E a gente reforça a nossa campanha contra as drogas. A TV Sorocaba SBT lembra você da importância de se fazer a denúncia à polícia. Dois adolescentes foram apreendidos e um homem preso após cortar a fiação de uma câmera de vídeo monitoramento da Guarda Civil Municipal no Jardim Maria do Carmo, em Sorocaba. Os suspeitos foram detidos logo depois no Parque das Águas. Eles assumiram a autoria da foto, ou melhor, do fato, e foram autuados por danos ao patrimônio público. Os menores foram liberados aos responsáveis. Para o maior, foi arbitrada a fiança no valor de R$ 10 mil, que não foi paga. Ele, então, permanece detido no centro de detenção provisória da cidade. Nesta terça-feira, dois menores, suspeitos de praticar roubos no bairro Caxambu, em Jundiaí, foram presos pela polícia militar. A PM chegou até os suspeitos depois de uma denúncia recebida por um grupo comunitário no WhatsApp. Foi elaborado o termo circunstanciado e a dupla liberada aos responsáveis. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram mobilizadas na manhã desta quarta-feira, após um homem invadir o prédio do Juizado Especial da Justiça Federal, em Sorocaba. Ele teria ficado revoltado após ter o resultado da perícia negado. Vem comigo, põe no ar. A fachada do prédio, onde funcionam a Justiça Federal e o Ministério Público Federal, em Sorocaba, ficou destruída. Para entrar no imóvel, o homem, que não teve a identidade revelada, quebrou com um martelo, vidro na entrada e chegou até o telhado do prédio, onde ameaçou se jogar. A revolta aconteceu após o homem ter uma perícia negada. Manchas de sangue na cortina e espalhadas pelo chão mostram que ele ficou ferido. Após aproximadamente três horas de negociação, o periciado, que também carregava uma faca, se entregou à polícia. Durante a manhã, o fórum esteve fechado para o trabalho da perícia técnica. Segundo a assessoria do fórum, o suspeito, que é portador de distúrbios mentais, foi encaminhado à ala psiquiátrica do Hospital Regional. Com a alta dos preços da carne vermelha, a escolha de muita gente tem sido a carne de segunda, ou até mesmo a carne branca, como frangos e peixes. Aliás, a gente foi conversar com alguns consumidores para saber como é que eles estão fazendo e para quem não tem ideia do que preparar com carnes de preços mais em conta, vamos sugerir uma receita de sardinha portuguesa. Confira. Neste supermercado de Sorocaba, o preço da carne vermelha acompanha a média nacional. Em 12 meses, a alta foi de 14%, um aumento de 10% em relação à carne branca. No mesmo período, o preço do frango aumentou mais de 9%, do pescado, 10,13%, e a de porco, 4,74%. Dados do Índice de Preços de Supermercados apontam que a variação do dólar afetou positivamente a explotação de carnes brasileiras, o que reduziu a disponibilidade do produto no mercado interno, ocasionando na alta de preços. Com o preço da carne vermelha estando mais alto, o pessoal está optando também pelo consumo da carne branca. Peixe, inclusive o suíno e o peixe, o pessoal tem partido bastante para esse lado por ser uma carne também bem nutritiva quanto a vermelha. E se o preço da carne vermelha está uma facada, outra opção é partir para a de segunda. É o que Dona Fátima fez para não ficar sem a mistura no cardápio. A carne de primeira está muito cara, não tem condição de a gente comprar. A gente, o salário no Brasil que a gente vive, é muito difícil. Mesmo pagando mais caro, o Gilson está decidido. O alimento não pode faltar na mesa. A gente divide, né? Pega um pouco de primeira, um pouco de segunda. E para quem quer economizar, que tal uma receita de sardinha portuguesa assada na brasa? Para fazer esse prato, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Um quilo de sardinha, 100 gramas de salsinha picada, um pimentão vermelho fatiado, algumas fatias de pão português, sal grosso à vontade e azeite. E vamos lá, o segredo é muito simples. É só você colocar um pouquinho de sal grosso. Depois que você colocou o sal, você vai colocar ela na grelha. Podemos também colocar os pimentão, que também deixa um gosto bem bacana para sardinha. Depois disso, vai para a brasa. Depois dela assada, nós vamos colocar... Vamos salpicar só um pouquinho de salsinha aqui, para ela poder pegar um gostinho melhor ainda do que ela já está. Nós vamos colocá-la no pão. Vamos colocar um pouquinho de azeite em cima, para cair no pão. Muito bom. É isso aí, muito bom e fácil de preparar. Vamos agora à previsão do tempo. Esta quarta-feira é de sol entre nuvens na região. Veja como é que está o céu em Sorocaba, agora no alto da Boa Vista. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima pode chegar aos 31. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Itapetininga, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima chega aos 30. Salto de Pirapora pode ter máxima de até 31. Em Capela do Alto, a mínima prevista é de 15 graus. Jundiaí tem mínima de 19 e máxima de 32. E muita gente fica ligada no movimento das estradas. Se você vai pegar a rodovia Raposo Tavares, o tráfego é normal em ambos os sentidos. Já a rodovia Castelo Branco, o tráfego é lento na chegada a São Paulo por causa do excesso de veículos. O mesmo problema é enfrentado na rodovia dos Bandeirantes. Já na Anhanguera, o tráfego é normal. Olha, participe de nossos telejornais. Basta acessar nossos canais de comunicação direta com a nossa audiência. Sugestões de pautas podem ser enviadas pelo nosso site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15-323-88804. Agora, se você tem um flagrante do dia a dia ou um vídeo sobre um problema que acontece em seu bairro, entre em contato direto com a gente pelo nosso WhatsApp. O número é fácil, 974013419. 974013419. O DDD é 15. Coloca o número na sua agenda e você fica em contato direto com a gente. Mas não esqueça de enviar o material com seu nome, bairro e cidade. Seja você também um repórter da TV Sorocaba SBT, Um telespectador, por exemplo, entrou em contato com a nossa equipe para reclamar da poluição visual gerada pela grande quantidade de cabos em postes no bairro Recreio Marajoara, em Sorocaba. Os fios ficam, segundo ele, ao alcance das mãos, o que pode gerar acidentes. Nós entramos em contato com as empresas responsáveis pelos cabos. A NET informou que o cabeamento dela está correto. As outras empresas não responderam aos nossos questionamentos.